Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo a diversas sugestões enviadas no YouTube, nós vamos fazer um pudim de pêssego que não vai ao fogo, tá gente? Só na geladeira. Então gente, os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje é uma lata de pêssego em calda, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, um pacote de refresco em pó de qualquer marca no sabor pêssego, tá gente? Tem que ser no sabor pêssego, porque o nosso pudim é de pêssego, não pode ser de outro sabor. Aqui nós temos meio copo de requeijão e aqui nós temos dois pacotinhos de gelatina incolor, tá? Então nós vamos dissolver no leite frio a gelatina incolor, depois nós vamos colocar água quente. Já está fervendo já a água quente, já. Então quando nós vamos começar a receita, já colocamos um copo de água quente para ferver, para nós fazermos a gelatina sem sabor, incolor, tá? Então esses são os ingredientes que nós vamos usar. Olha como é fácil de fazer essa receita, olha. Nós vamos colocar o pêssego em calda, toda a lata, tá gente? A lata de 400 gramas, nós vamos colocar aqui, olha. Agora nós vamos colocar uma caixa de leite condensado. Vamos colocar tudo no liquidificador e bater. Vamos colocar uma caixa de creme de leite. E vamos colocar o pacote de refresco em pó. O refresco tem que ser no sabor pêssego, tá gente? Como já falei com vocês, tem que ser no sabor pêssego, a marca não importa. O pó é o sabor, tá? E vamos colocar meio copo de requeijão. Agora a gelatina sem sabor, nós não vamos colocar agora não. Porque ela tem que fazer separado primeiro, para depois acrescentar, tá? Nós vamos preparar ela no copo de leite e na água quente. Depois nós misturamos aqui. Agora gente, nós vamos bater por 5 minutos, tá? Porque tem que ficar bem fina, porque é o pudim que nós vamos fazer. Tem que misturar tudo. Vamos bater por 5 minutos. E mais uma vez, eu quero lembrar vocês, que eu estou somente no YouTube, tá gente? O único lugar que vocês podem me encontrar é só no YouTube. Meu tempo é muito corrido. Eu não posso assumir mais compromissos. Então, eu estou somente no YouTube. Gente, nós batemos 5 minutos. Olha que ficou a massa bonita, olha. Um creme bonito. Ficou um creme muito bonito. Agora nós vamos fazer a parte, a gelatina em color, tá? A gelatina em color, ela vai dar liga. Para poder o nosso pudim ficar bem firme. Por isso que nós vamos usá-la. Cada um faz de um jeito, gente. Mas eu aprendi a fazer desse jeito, olha. Nós pegamos 2 pacotes de gelatina sem sabor. Em color, tá? E misturamos em meio copo de leite frio. Vamos mexendo assim, olha. Até dissolver, tá? 2 pacotes de gelatina sem sabor. Meio copo de leite frio. Leite gelado. Aí vamos mexendo assim, olha. A finalidade dessa gelatina aqui, ela vai poder dar liga para engrossar o nosso pudim. Porque nós não colocamos amido de milho. Quando nós colocamos amido de milho, ele por si só, ele já engrossa o pudim. Olha aqui, gente, olha. Dissolvimos por completo. Como eu falei com vocês, nós deixamos um copo de água fervendo. Aqui tem um copo de água quente, olha. Aí nós misturamos um copo de água quente. Nós temos que fazer isso, tá? Não pode jogar o pó direto aqui não, que estraga a receita, tá? Como dizia minha mãe, desanda a receita. Não pode fazer direto. Tem que fazer assim, separado. Aí nós jogamos assim. Então, gente, agora nós vamos bater por mais 2 minutos para poder incorporar essa gelatina que nós fizemos agora ao creme que já está no copo do liquidificador, tá? Então, nós vamos bater mais 2 minutos para a mistura ficar homogênea. Gente, nós batemos 2 minutos. Olha que creme bonito, gente, olha. Para fazermos o nosso pudim de pêssego. Essa receita é muito fácil de fazer, mas as dicas dela, olha. Você não pode colocar gelatina sem sabor diretamente, jogando pozinho aqui não, tá? Tem que fazer separado, como manda na embalagem. E depois de pronto, tem que misturar. Agora uma outra dica, gente. Quando vocês for fazer pudim, o bom mesmo, qualquer pudim assim que for fazer na geladeira, vocês não fazem na forma de bolo, não. Tá? A forma de bolo é quando o pudim for ao fogo. Se o pudim for só na geladeira, vocês fazem na forma de plástico ou de vidro, tá? Nós temos essa forma de plástico aqui, olha. Nessas lojas de R$1,99, nessas lojas baratas, é muito fácil de encontrar essa forma, olha. A forma muito bonita, ela é própria pudim, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos generosamente, nós vamos untar ela com óleo. Porque ela tem essas cavidades aqui, olha. Nós temos que colocar bastante óleo, porque senão, na hora que for desenformar, o pudim vai agarrar. Nós estamos colocando bastante óleo, só pra untar a forma, depois nós vamos tirar, tá? Vamos despejar depois em outra vasilha. Então, nós fazemos assim, onde tem essas cavidades aqui, essa forma tá muito fácil de encontrar. Em todos os lugares, a gente tá encontrando nas lojas, quase todas as cidades, a gente já encontra essa forma de pudim. Então, nós fazemos assim, olha, untamos com óleo, olha, bastante óleo. Pra na hora que for desenformar, que ela tem muito desenho, olha, tá vendo? Então, nós retiramos o excesso do óleo. Todas as cavidades da forma ficam untadas, olha. Então, agora nós vamos despejar o nosso creme, olha aqui. Olha o creme bonito, gente, olha. Se você não tiver essa forma aqui, você faz numa forma de vidro, tá, gente? Não faz em forma de pudim, de fazer bolo, não. Agora, como eu disse pra vocês, essa receita tem que ser feita de véspera, porque ela vai ficar agora 12 horas na geladeira, tá? 12 horas, gente, a gente tentar tirar antes, não vai desenformar. Gente, já se passaram mais de 12 horas que nós colocamos o pudim na geladeira. Não foi no congelador, não, tá? Na geladeira. Pra ele poder gelar. Nós fizemos ontem à noite. Nós colocamos um plástico assim, ó. Olha que bonito, gente. Então, gente, esse é o nosso pudim de pêssego. Nós deixamos 12 horas na geladeira. Se você não tiver essa forma, pode ser uma forma de vidro, tá? O importante é que fica uma receita muito gostosa, gente. Nós colocamos essa flor comestível aqui só pra enfeitar, tá? Vamos cortar um pedaço agora pra vocês verem como ficou consistente o nosso pudim de pêssego. Então, gente, aqui está o nosso pudim de pêssego. Muito gostoso. Olha aqui, ó. Muito consistente. Olha aqui, ó. Olha que delícia, gente. Olha. Olha. Olha como ele fica firme, olha. Tá vendo? Muito gostoso. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Pudim de pêssego. Na geladeira. Não foi ao forno. Só na geladeira. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço pra vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também pra vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.